Foi uma exposição de brigas. Foram várias mini-marxi-brigas. Fiquei olhando qual que eu ia assistir. A mais tranquila foi... Ah, é, né? Tá, a Bárbara falou assim. Sou safada. Nada, amiga. Eu tava, nossa, eu precisava ficar na minha. Ele cantou, cantando, e ela falando mais de coisa pra ti. E a mama lá, o que eu te dou, que eu tenho. Eu já tava lá pra dar o apoio final. Sabendo o que fazer, velho. Pra receber.